Pois, canta mais uma pra mim aí, pra gente, pra todo mundo, tá bom? Depois a gente destaca ele. Tchaqueta, rapaz, tchaqueta, tchaqueta. Eu vou cantar aqui uma música que eu cantei lá no Pedro Bial, lá em São Paulo, agora não é nem no Rio, é em São Paulo. É uma, foi a mais assim, foi, infelizmente ainda tem algumas letras do Luiz que eu ainda vou musicar. Mas essa foi a que ele gravou por último, chama-se Cura, é uma canção minha e dele. Vamos ver então. Eu vi na rua o seu coração sozinho, estava bem no meu caminho, eu não pude evitar. Tava fraquinho, suplicando por carinhos, cravejado de espinhos, uma cena de chorar. Eu peguei, limpei, lustrei, passei, extrato, eu cuidei, dei fim no trato, também tenho coração. Bevei pro quarto com seu beijo, eu me farto, com seu coração curado, vivo outra dimensão. Hoje na rua, com seu coração alado, bem nutrido, bem sarado, de amor e de paixão. Seu coração estava ali, naquela esquina, eu não sei, mas foi divino, foi tão bom te encontrar. Sem comentário, é que te amo a todo horário. Meu coração, meu coração, meu agasalho, eu não durmo sem você. Sem comentário, é que te amo a todo horário. Meu coração, meu agasalho, eu não durmo sem você. Eu vou ser o show. Eu vou ser o show.